Estilada, tem mecanismo de sobrevivência assim. Aqui está o, vocês conhecem o Raiffe, né? É o único indivíduo que conseguiu ver bactéria viva, olhar no micrófono de bactéria viva. Então cada bactéria tem uma cor, a Echerichia coli tem essa cor, a Glebesiella extra, o Staphylococcus este, o Staphylococcus tipo Pasteur, Salmonella. Então esse indivíduo pegou a frequência, por exemplo, a Echerichia coli, frequência vermelha, colocou a frequência específica vermelha e mostrou que matava a Echerichia coli, tá? Era o tratamento eletrônico das infecções na era pré-antibiótica, né? Olha que coisa, 60 mil vezes de aumento, 60 mil vezes. E aqui está os livros das famosas doutoras. Uma é a Lida Matteman, da Inglaterra, o Geraldo Domingue, é da Espanha, a Alan Cantwell, é dos Estados Unidos, e aqui tem as quatro mulheres contra o câncer. Que pena não ter o nome da Siebert, da Livingstone, né? Que pena, eu vou ter que arrumar outros nomes aqui. Pronto, pessoal, agora está na hora da feijoada. Tchau, gente. Agora é a feijoada. Na hora da feijoada.